Eu vou conversar agora com o Dr. Júlio Rafael, que é o super-embedeiro do Sebrae, está na cidade de Sousa, inclusive ontem visitou Cajazeiras e está acompanhando o governador Ricardo Coutinho durante esse período de Norte Sertão. Dr. Júlio, seja bem-vindo ao Portal Folha do Sertão. E eu é que agradeço a oportunidade do Portal Folha do Sertão, mas eu vou conversar logo para a região, para fazer alguns dias, para que a gente possa pensar, sustentando alguns políticos públicos que estão no foco, desenvolverem a ferramenta, emprego, abertura, novos negócios, para que essa região continue crescendo como vem acontecendo com o Rio Grande do Sul. Vamos falar sobre isso diretamente. Já que Cajazeiras ganhou um polo de investimento na questão da confecção, o Sousa teria condição de um projeto viável para esse setembro? Olha, eu não diria que Cajazeiras ganhou um polo. Nós vamos lá visitar um polo que tem uma série de dificuldades de funcionamento lá naquele município, por problemas locais. No que depender do governo do Estado, o governador se manifestou, manifestou a vontade de ajudar na superação ainda mais dos problemas. No que depender do SEBRAE, eu reafirmei a nossa vontade também de continuar junto lá dentro, mas é que o senhor resolveu as questões internas lá dentro. Isso feito, isso resolvido, eu acredito que é possível nos retomarmos com aquela ideia do polo de confecção. Nós juntamos a fala para a criação para a Camuté, que é um empreendimento extraordinário, do empreendedor, da iniciativa empreendedora, do governo do Estado, que é muito simpático na construção de alguns políticos que vão fortalecer o arranjo contigo, o texto e a confecção, está certo? No caso, está bom, é mais o banquio, o texto. E nós estamos aqui no SEBRAE, nós vamos ver quais são as possibilidades. Algumas iniciativas vão ser formadas aqui, vão ser adocadas, mas respeito aos governos, governo estadual e municipal, e no caso do SEBRAE nós vamos acompanhar, visita lá no período pegado, acertar aqui uma discussão com o mercado, para que a gente possa ver quais são as possibilidades. Eu acho que o SUSA tem possibilidades extraordinárias para a implantação da capacidade de empreendimentos de Porto Médio e Algrado. Por exemplo, o fato do que faz a gente, por exemplo, a agricultura e o Algrado, e esse terá interredado, a NAR, o Brasil, que tem várias possibilidades em que se trata de montar a mesa redonda. Os parceiros privados, o deputado municipal, o governo estadual e o Estado mal do SEBRAE. Há algumas federações, a federação do comércio, a federação da indivídua, acho que, na hora que montar essa mesa redonda, é possível de relaxar um bom projeto desenvolvido. Porque é isso que o governador está insistindo na necessidade, e nós pensávamos sempre, a ideia do desenvolvimento para ajudar a comunidade de igualdade social. Ainda nessa semana, executivos da Coca-Cola estiveram reunidos, inclusive com o governador Ricardo Torrinho e com o prefeito de Sousa. O objetivo também é trazer uma indústria de envasamento de algo do povo. E eu entendi que o SEBRAE tem interesse também em ajudar a ser parceiro nesse projeto. Com certeza, com certeza. E naquilo que é de responsabilidade do SEBRAE e do que depender de nós, nós vamos fazer. O governador falou, o prefeito aqui, o Fábio falou, dessa linha, desse debate, dessa questão que eu quero fazer para nós, eu acho que esse é um domínio. Existem outras possibilidades. Então, pela informação que eu tenho, na área da proteção do forno de aqui, Sousa, muito mais aparecida em Cajazeiras. Então, não tem porque a gente está vencendo nenhuma concorrência que muitas vezes é predatória. é fortalecer esse setor inaparecido em Cajazeiras e pensar naquilo que foi o maior potencial. Perente de gás, agricultura orgânica, com várias possibilidades, nós devemos aproveitar. Doutor Júlio, também, Sousa já discutiu a questão do polo calçadista. Quais são as informações que o senhor tem nesse nível? Inclusive, já tinha até uma área preservada, que era o denóxico, para instalar. Então, esse setor do polo calçadista é um dos setores da Paraíba com um bom desempenho. Seja em função da presença da barra gás, que nos coloca como o segundo estado, maior produtor de lares, sapatos, 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 seja em função do grande número, pequenas fármacas existentes do estado da Paraíba. O foco, o parque, 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 o parque. Esse é um setor portugueses de um debate mais geral para buscar, de que maneira possui pensar a sua reestruturação no estado. E nesse sentido, o senhor já vai ter um apoio importante. Tem, inclusive, a marcar, para início de junho em Capinegrade, uma rodada de negócios, um showroom, que está sendo promovido pelas associações racionais do Político do Sato em parceria com o Sebrae. Se eu do primeiro, na dia 8 de junho, a informação da Índia Pina Grande, são três dias, com seminário, com a talha de negócios e a apresentação de todos aqueles produtores que compõem essa cadeia produtiva, como o marco, o suplemento, dentro dessa luz curiosa, para pensar no seu corpo, como todo o estado está para ele e quais são as políticas necessárias de salvar as polícias para pensar na sua reestruturação. Vamos falar um pouco aqui sobre a bacia leiteira, Sousa é tida como a maior bacia leiteira do estado da Paraíba, continua ainda com essa marca? Pois é, esse é um setor que o Sousa tem o que mostrar e tem que ensinar a Paraíba, certo? E nós do Sousa aí temos aqui uma boa participação, viu, o projeto Fazendo Eficiente, nós queremos dizer que primeiro é possível pensar na agregação do valor, o bom diálogo aqui é trabalhar com as queijarias, as queijarias existentes aqui no Sousa e na região. E as indústrias de laticínios também? E as indústrias de laticínios já existentes, tá certo? Acho que no caso específico das indústrias de laticínios, nós já podemos começar a pensar em uma unidade de certificação desses produtos, enquanto produtos do semiárido. Como você sabe, o semiárido vira esse trânsito bem trabalhado, vai se transformar em uma marca que agrega muito valor a esse produto. que é esse tipo, ou no caso do raticínio, já estabelecido, nós podemos começar a colocar, além da ampliação da produção, é possível pensar dinheiro, se pode agregar nosso valor aqui que já é produzido. E também trazer para o mercado essas queijarias, que são queijarias que têm tradição extraordinária na região da Paraíba, na produção de nossos queijos de iguais, queijos de boteca, isso são iniciativas que já estão sendo formadas a nível de SEBRAE. Atualmente é o ponto da parceria do governo do estado e do governo do estado. Para encerrar, Dr. Júlio, na semana passada houve uma polêmica muito grande em Cajazeiras, eu gostaria até que o senhor pudesse explicar um pouco com relação a retirada do posto de atendimento do SEBRAE, lá na cidade de Cajazeiras. O que aconteceu? Pois é, eu fico com a oportunidade ontem de ir lá passando, e vou até olhar para a câmera para olhar bem no olho dos meus amigos e companheiros de Cajazeiras. Eu fico lá ontem para explicar o que aconteceu. Os funcionários que trabalhavam na agência SEBRAE, daquela região lá do Alto Sertão Paraitano, ser adiado em Cajazeiras, o primeiro chamar atenção nisso, não uma agência de Cajazeiras, uma agência lá da região. São José Piranha, Bonito Santa Feira, essas pessoas pediram para sair do SEBRAE. O SEBRAE ficou com uma estrutura fixa, com custo muito elevado, mas um único que apreciou era o gerente da agência, estava gerenciando a si mesmo. Nós não havíamos nenhum sentido, então, com uma estrutura grande, sem poder atender as demandas do município e gastando muito para manter uma estrutura ociosa. Nesse sentido, é que nós diminuímos o espaço físico de atuação do SEBRAE lá. Nós vamos estar funcionando junto ao CDL provisoriamente, enquanto nós estamos contratando novas pessoas para trabalharem no SEBRAE da região e aí pensar em ter uma agência, retomar a porta da agência para funcionar ou mesmo ampliar essa agência. Essa região vem crescendo muito e o nosso interesse é estar junto com esse processo de crescimento para ajudar a região naquilo que é de responsabilidade do SEBRAE. É sempre bom chamar a atenção que o SEBRAE é um serviço de apoio. Nós queremos estar junto onde existem negócios, para ajudar que esses negócios possam se desenvolver, novos negócios possam ser criados, para não ter nenhum sentido de querer sair lá da região. Nós queremos comprar a região, é só uma questão de ajuste. Aproveito aqui o palco de cargos de qualidade para já anunciar que o doutor Fábio Targoni e o nosso secretário Rodrigo, do GEL, a CETRO já se comprometeram em viabilizar o espaço físico aqui em Sousa para que o SEBRAE possa construir a sua sede própria. E nós queremos ir em Sousa construir uma CETRO que vai ser a mais moderna do SEBRAE do semiárquico nordestino. Uma boa notícia, que vem em bom momento para a nossa região, que está cada vez mais se desenvolvendo. E Cajazeiras, Cajazeiras também tomar aquela região lá. Nós queremos ter lá também uma sede. E o mesmo forte com essa daqui, o nosso interesse, o SEBRAE no serviço de apoio. E ele quer apoiar aqueles espaços e aqueles ambientes, onde os pequenos e muito negócios estão se envolvendo. Não existe isso, nós queremos estar junto. Obrigado pela sua participação. Eu é que agradeço a sua participação.